Quando eu comecei com o site em 2002, não chamava fake news, né? Chamava hoax, boato. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal e colocaram lá ele é caçador de fofoca. Porque as pessoas não tinham nome para isso, né? E fake news, apesar de já existir esse termo, há mais de 130 anos, foi agora. Existe mesmo ou é fake news? É, eu acho que é mentira, que a mentira é mentira. Por que a gente não traduziu esse termo? Podia colocar o quê? Não, é notícia falsa, né? Boatos. É, hoax. É hoax também em inglês, né? Pois é. E o Trump foi quem cunhou essa expressão, né? Na verdade, fake news agora é usado para assim, quando eu não gosto da notícia, eu chamo de fake news. E o Trump fazia isso. Quando a notícia era contra ele, falava fake news, fake news. E aí acabou sendo cunhado, né? É. E agora há pouco tempo começaram a surgir as agências de checagem, que era uma coisa que eu já fazia e nem sabia, né? Sim. Sim.